Estamos de volta com o segundo bloco do EcoSol em Ação, continuando o nosso papo sobre a importância da reciclagem na cadeia da economia solidária. Quem está comigo no programa de hoje é a Luciana Lopes, da Visões da Terra, Antônio Vieira, da RIPER, a Rede de Informação e Pesquisa em Resíduos, e o Valdo Santana, do projeto Folha Verde. Agradeço mais uma vez a presença de vocês no programa de hoje. Luciana, no bloco anterior você já contou um pouquinho do trabalho de vocês, da Visões da Terra, de prestar-se assessoria para as cooperativas, para os catadores, para o cumprimento da política de resíduos. Vocês atuam no país inteiro, na verdade, nos seis estados espalhados pelo Brasil. Eu queria que você contasse a partir da experiência e da atuação de vocês, e se vocês conseguem observar o cumprimento dessas políticas, a atuação em relação à reciclagem. A diferença entre os estados, né? O que você consegue observar de um estado para o outro? Tem um estado que cumpre mais? Conta um pouquinho para a gente. Dá para observar muito a diferença entre os estados, e principalmente a diferença na arrecadação de material reciclável, custos de coleta seletiva, quando se tem a inclusão dos catadores e quando não se tem a inclusão dos catadores. Por exemplo, o município de Natal tem um sistema de coleta seletiva, que é porta-a-porta, onde as cooperativas de Natal são remuneradas pela prestação de serviços, catador tem um contato direto com a população, a população sabe para onde vai o material reciclável. É uma cidade de 800 mil habitantes que recolhe mais de 500 toneladas de material reciclável ao mês. Quando você pega Rondonópolis, por exemplo, no Mato Grosso, que é outro processo que a gente acompanha, também seguiu o mesmo caminho, tem centros de triagem que são estruturados, adequados para as cooperativas trabalharem, remuneram o catador. Nesses lugares, a renda média de um catador cooperado é em torno de 3 mil, 4 mil reais, 2.500 em alguns casos, e de outros estados onde você, que são os intermediários, onde se tem uma coleta seletiva, mas é feita por uma empresa terceirizada, esse material é encaminhado para algumas cooperativas de catador, é o caso, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que tem uma coleta terceirizada, esse material vai para a cooperativa, a gente percebe a renda muito menor, porque a quantidade de rejeito é muito grande, você perde-se ela educativa da coleta, onde o catador conversa direto com o morador, onde não tem a participação do poder direto do catador na coleta, e aí a renda média vai para um salário mínimo, até lugares onde a prefeitura apoia zero às cooperativas, onde os centros de triagem estão bancados pela cooperativa, onde a coleta não tem a coleta seletiva com o catador, e nessa situação a renda média do catador é de meio salário mínimo, não consegue chegar ao salário mínimo, porque coleta seletiva custa, enquanto a coleta do resíduo normal, minimamente você dobra o sistema na cidade, você tem um caminhão que vai coletar os resíduos, o lixo do banheiro e tal, e o resto de comida na maior parte do país, e você tem um outro sistema para coletar a reciclagem, então minimamente você dobra. E a coleta do reciclável, ela é uma coleta mais cara, porque esse material não pode ser compactado, porque se você compacta, você cria uma quantidade muito grande de rejeito, ele tem que ser criado, cada material tem um comprador diferente, o Valdo pode falar sobre isso com muito mais propriedade, mas então um caminhão que recolheria uma certa área, se o material fosse compactado, ele vai ter que recolher o dobro ou o triplo, porque esse material não pode, então é um custo alto, e esse custo, até pela política nacional, ele não pode ser bancado só pela receita pública, ele é um custo que tem que ser dividido também por quem gerou esse tipo de embalagem, a indústria que colocou essa embalagem no mercado, ela também tem que remunerar o catador para que isso aconteça. Pela política nacional de resíduos sólidos, foi instituída a logística reversa, e a gente ainda precisa aprimorar um pouco mais esse mecanismo. Agora teve uma atualização da política nacional que detalhou-se um pouco mais sobre a logística reversa, e também onde se colocou que o município tem que começar a pensar seriamente em cobrar do consumidor sobre a embalagem que ele coloca no mercado. Hoje o consumidor participa se ele tem a consciência de que ele tem que separar o material, mas o pagamento por esse serviço ele é um pagamento que já está permitido. Ainda não dói no bolso. É, ainda não dói no bolso. Ele separa se ele quer, se ele não quer, ou se tem um sistema. Ele ainda não está efetivamente comprometido, seja financeiramente ou seja por obrigatoriedade, até porque para um prefeito bancar essa política, ele tem que estar com muita vontade de querer ver o material, porque ele vai sim dispor politicamente com as pessoas. Então, mas é um caminho que a gente precisa seguir, porque não pode ser só uma coisa de voluntariado, porque senão a gente não cumpre o princípio de que todos nós somos responsáveis. Antônio, você acha realmente aí que tem que ter mais gente nessa conta, pagando essa conta? Luciana falou aí da política reversa, ou seja, quem produz, quem consome lixo, melhor, falando a palavra lixo, precisa aí ter e também se responsabilizar em relação às despesas, porque, por exemplo, eu estive a Portugal há pouco tempo e lá você paga pela, se você for numa loja, por exemplo, você tem que pagar pela sacola que você utiliza. É uma questão talvez de cultura também aqui no Brasil, ainda falta essa cultura de economizar no lixo, não vamos gastar uma sacola à toa, a gente já tem aí algumas ações em supermercados em relação às sacolas, a gente já tem leis, até na própria lei a gente já tem leis em relação à economia, de não utilizar sacolas plásticas, por exemplo, mas você acredita que ainda falta uma cultura que acaba doendo aí no bolso, melhor dizendo, como a Luciana mesmo falou, doendo no bolso para ter essa cultura de não gerar lixo? Com certeza, Priscila. A questão é de que, na realidade, a lei da política nacional, ela trouxe esse conceito da responsabilidade compartilhada. Então, até agora, o que se tinha era que a indústria, e a cadeia produtiva, o comércio, etc., ele ficava com o bônus, eu crio um produto, tenho um lucro, e estou satisfeito com isso. E o ônus, que é a destinação desse resíduo adequado, a coleta, a destinação desse resíduo, ficava com o poder público. E a lei fala, quer dizer, um conceito muito interessante, que é do poluidor pagador, então, se eu estou exercendo uma atividade que polui, eu tenho que pagar por isso, eu tenho que compensar isso de alguma maneira, e tenho do protetor recebedor, que é, no caso, os catadores, que estão contribuindo para proteger o meio ambiente, na medida em que participam desse processo de coleta, classificação, para que esse material possa retornar para o processo produtivo. E aí é interessante a gente chamar a atenção, principalmente nesse momento que o mundo está discutindo, preocupado com razão, com as questões climáticas, é o que acontece. Quando eu fortaleço o processo da reciclagem, eu tenho, primeiro, economia de energia. Então, para mim, processar um produto em alumínio, eu vou gastar muito menos energia se eu pegar o material que eu coletei na reciclagem do que se eu for buscar isso lá na mina. Vou consumir muito menos água. Então, essa questão da economia circular também tem uma importância, do ponto de vista ambiental, muito grande. E aí eu volto a chamar a atenção do papel do poder público. É isso. Então, o próprio Euvaldo trouxe alguns aspectos importantes que, no caso, a Prefeitura de Volta Redonda implementa. Ou seja, ela não só remunera o trabalho dos catadores, proporcionalmente, aquilo que eles conseguem coletar, como ela também garante instalações e arca com esse custo, que é do aluguel, que é da luz, que é da água. Com isso, tudo faz parte de uma política pública onde eu, de um lado, estou apoiando e fortalecendo esses trabalhadores, que são fundamentais, é importante que a gente entenda. não existe economia circular se não houver coleta seletiva, se não houver classificação de material, porque cada material tem a sua cadeia. Então, para os metais, eu vou ter a cadeia do ferro, a cadeia do alumínio, a cadeia do cobre, etc. Para os plásticos, eu tenho diferentes tipos de plástico, para o papel, eu tenho papelão, porque são cadeias diferentes. Então, esse trabalho, primeiro, de coleta, classificação, é que possibilita que as diferentes cadeias sejam alimentadas. E aí, isso de um lado. Então, tudo bem, então vamos apoiar os catadores, mas não é suficiente. Eu também, enquanto poder público, tenho que cobrar a execução da lei. Então, eu preciso ver, primeiro, porque a lei também fala que as empresas também têm que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos. E aí, a prefeitura tem que cobrar isso. E saber dela, da empresa, para onde ela está destinando esse resíduo. Qual é a contribuição que ela vai dar para que a coleta seletiva se fortaleça. A Luciana comentou sobre a diferença de custo entre a coleta porta-a-porta da coleta seletiva e da coleta tradicional. É verdade. Mas nós temos outros mecanismos onde isso pode estar sendo reduzido. Eu posso chegar e ter uma campanha junto ao cidadão que eu vou dizer para ele, fulano, olha só, além de você separar o seu material na sua residência, eu preciso que você leve esse material até um ponto de entrega voluntária. Então, a minha coleta seletiva, na cooperativa, se ela tiver, ao invés de ter que bater em cada porta, ela chegar e tiver os pontos de entrega voluntária, então, isso vai gerar uma maior efetividade. Mas, para isso, eu preciso ter uma política de ampliação de um PEV que esteja razoavelmente próximo da minha casa. Não, você leva lá para outro bairro. Não, eu vou fazer isso. Mas, se tiver um PEV próximo da minha casa, eu, como cidadão consciente, entendendo da minha responsabilidade socioambiental, posso estar cumprindo esse papel. Mas, novamente, então, quem vai definir isso, as regras de apoio às cooperativas e aos catadores? Quem vai cobrar das empresas a sua responsabilidade é o poder público. E aí, eu acho que nós... É preciso oferecer uma estrutura, não é, Antônio? É preciso oferecer uma estrutura para que isso seja cumprido. Então, Priscila, mas exatamente, o que a gente tem procurado chamar a atenção na Ripera é isto, não basta eu, enquanto cidadão, ficar separando o meu resíduo. Isso é muito importante, é fundamental. Mas eu preciso, enquanto cidadão, procurar saber qual é a política que a minha prefeitura está tendo. Ou seja, no orçamento que ela tem para destinar, para resolver o problema do lixo, eu preciso saber qual é a política que ela está privilegiando. E aí, eu, como cidadão, tenho que dizer, não, a política que você precisa privilegiar é que fortaleça a coleta seletiva. Elvaldo, são muitos desafios que ainda precisam ser enfrentados com uma realidade, vamos dizer assim, perfeita em relação a esse tema. Você, que atuei na prática através da cooperativa, o que você espera para o futuro, a gente encaminhando para o final do nosso programa, que infelizmente o nosso tempo está acabando, qual é a sua expectativa para o futuro e para a realidade desses catadores? Aqui em Volta Redonda, nós conseguimos aprovar junto à Câmara de Vereadores a lei que, mesmo que mude o governo, nós vamos ter que ser contratado para prestar o serviço. Então, nós conseguimos fazer isso. Hoje, nós estamos discutindo a questão dos grandes geradores. está a Defensoria Pública da União, do Estado, as cooperativas, a prefeitura, tudo discutindo a questão dos grandes geradores, para que a gente possa estar vendo essa situação. Porque o lixo comum, a prefeitura recolhe para levar para o momento de graça dos mercados, essas coisas todas. O papelão, o mercado não vê papelão, e por exemplo, está doando isso para as cooperativas. Eles não fazem isso, entendeu? A gente também tem, o nosso governador assinou uma lei aí, não sei se foi ali, um decreto, que os departamentos e tal, teriam que estar doando o material reciclado para as cooperativas. Isso não acontece. Inclusive, tem um setor aqui em Volta Redonda que me procurou para vender o material reciclado do Estado para vender o material reciclado. Eu falei, a gente não põe o material reciclado. Você se desmata, tem que doar para a gente. Entendeu? Então, a gente tem que fazer um grande esforço para poder também estar avançando para melhorar a situação do nosso planeta. até a Folha Verde tem um lugar que é o nosso compromisso é com o meio ambiente e com a geração futura. Porque nós só temos esse mundo. Deixar tudo bagunçado após a geração chegar, não vai ter nem água a beber. Hoje, a gente desfruta ainda de um pouco de água. Então, e continuar trabalhando para poder que outros catadores, outros cooperativos consigam ir avançando também através do exemplo de outras cooperativas que a gente vai pegando. Só para você ter uma noção, de cada 100 toneladas de material que é vendido, a gente gera trabalho, renda e emprego para 80 famílias. Então, você vê a importância desse material. Com certeza. E tudo que a gente gera tem comprador. Eu tive uma reunião com o Antônio Oscar no Rio e nessa reunião conheci o pessoal que recolhe isopor. Semana e minha nós vendemos um caminhão de isopor para São Paulo. Então, esses materiais que ninguém quer, a gente está coletando também e rumo ao comprador. Vidro, há pouco tempo, ninguém queria vidro. Hoje, está uma busca de vidro para caramba. Porque na pandemia, o forno, se parar, ele quebra porque ele é feito de refletário. Então, os caras não tinham vidro, matéria-prima que ele estava fazendo. E aí, agora aumentou a quantidade de vidro e estão exigindo muito mais. Bom, o futuro para a gente eu acho que vai ser bom. É o que a gente está trabalhando para fazer um trabalho de educação ambiental junto aos moradores de Volta Redonda para que a gente consiga aumentar a quantidade de material que possa ser reciclado e mandado para a indústria novamente. É um trabalho em conjunto, precisa do poder público, da população, consciência da população, do trabalho importantíssimo de vocês, dos catadores, para que tudo comece a ficar numa cadeia que dê certo. O nosso tempo acabou no programa de hoje. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, as informações que vocês deram no programa de hoje. Espero ter ajudado muitas pessoas que estão assistindo a se conscientizarem ainda mais na importância desse processo. Um grande beijo para vocês, até a próxima e muito obrigada. e muito obrigada a você também que acompanhou o nosso papo de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerja, você pode acompanhar tudo o que acontece também na TV Alerja através das nossas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.